Cruz Vermelha Timor-Leste instala equipamento imobiliário e a clínica Aldeia Lenocum, Sucucamia. Mas que não é Ministra da Saúde considera, equipamento nela suficiente não precisa aumentar. Cruz Vermelha Timor-Leste, sexta-feira, semana, instala equipamento imobiliário na Santanque, NCB, cadeira, armário, no equipamento selo para o Posto Saúde Aldeia Lenocum, Sucucamia, Posto Administrativo Cristo Rei, município dele. Secretário-Geral Civitelli, Anacleto Bento Ferreira, informa, Civitelli na fato coopera com o Ministério da Saúde, com de completa facilidade de saúde nhan. Entretanto, Ministra da Saúde, Odete Maria Freitas Belo, informa, equipamento nela entrega se vocês se viterem, para o Posto Saúde Lenocum. Se dá o suficiente, também se aumenta também. A gente tem que fazer compras, depois se fazer compras, a gente vai facilitar a gente, temos facilidade de selo. Quando a gente tem compras, a gente vai fazer compras, a gente vai fazer compras, a gente vai fazer o número de número de pessoas, ou a quantidade de pessoas, então a gente vai fazer o centro de selo. Governante, Ministério Saúde, a gente atende a clínica de rua e a fatiga, mas também atendemos o território nacional. Inês das Dores, Miguel da Costa, Bairro Tetele.